Fala pessoal aqui é o Rafa, eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Lineage 2 Eu estou aqui no servidor oficial americano E galera, quest que a gente vai fazer hoje é a Lucian's Altar, level 80+, Ela fica aqui no NPC Daechir em Stuttgart, do lado do NPC de Olimpíada A gente fala com ele aqui, pega a quest aqui, level 80+, Lucian's Altar Ela vai dar um pouquinho de Adena, um pouquinho de XP, um pouquinho de SP No começo, quando surgiu essa quest, acho que foi em 2011, 2012, com Gods of Destruction Muita gente fazia essa quest com vários chars para ficar fazendo Adena, porque ela é uma quest diária Então beleza, bora para Mithril Mines A gente vai ter que encontrar 5 altares A gente vira aqui e fala com o Chrome, o anãozinho Opa, não clica em quest, clica na primeira opção E não vai por aqui ainda não, tá? Você vira aqui E pega a segunda opção aqui para Go to the Center of the Mines Beleza, não vai por essa ponte ainda Dá uma subidinha aqui Se joga aqui para cortar caminho Logo aqui, na água mesmo, a gente encontra o primeiro O primeiro altar Aí é só clicar nele e falar com ele E pega o primeiro item Simples assim A gente nada de volta aqui É uma quest assim, meio que demorada Mas também não tem segredo A hora que você decora o caminho Bora subir no cavalo aqui para ir mais rápido Só para constar Aqui tem uma quest também Que você faz e ganha um pouquinho mais de Adena No Kanemika Mas não é o foco do vídeo O foco do vídeo vai ser só a Lucian's Altar Mas fica registrado que ali tem uma quest também Para você fazer e ganhar um pouquinho de Adena Aqui é só encontrar 10 desses Grave Robber Warriors Que está escrito Quest Monster na cabeça Beleza, por enquanto aqui não tem esquerda nem direita É só ir reto Tá? Se você estiver fazendo essa quest Sem estar level 85 Ou não tiver cavalo Não tem problema Isso vai demorar um pouco mais Mas você pode fazer Passa tudo por esses mobs Não precisa matar nenhum Só esses pequenininhos que são agressivos Tomar cuidado para não se perder aqui Porque olha o tamanho disso aqui Aqui que você vai se jogar Aqui E aqui a gente encontra o primeiro altar Tá vendo? O primeiro altar não O segundo já Segundo altar Aqui no canto tem A GK aqui de outro teleporte cristal Você vai pegar para norte Norte Entrada de norte aqui das minas Segunda opção Beleza A gente pegou a GK aqui Agora é só continuar reto aqui no caminho Para a esquerda não tem nada Ah, um daqueles mobs que eu falei Daquela quest logo no início do vídeo Quest Monster Dá skill de correr Aqui é só a gente descer aqui A gente corta caminho aqui Por esse buraquinho Ali para lá não tem nada Só ir reto E a gente vai encontrar o terceiro altar A gente vai encontrar o terceiro altar Olha ele ali Beleza Larga esses bichos aí Não precisa matar não Vamos usar a skill de correr aqui E a gente continua aqui no caminho Continua para a direita aqui Na esquerda A gente tem que descer essa rampinha aqui Não precisa descer ela toda não Só se joga aqui já Direto E aí que está o quarto Altar Agora o quinto altar está longe Vou mostrar para vocês Deixa eu dar uma corrida aqui Daria até para pegar escape E dar uma volta Mas A gente já está aqui Eu ainda acho aqui mais rápido Só ir continuar aqui No caminho mesmo A gente vai dar de cara de novo Com aquele Aquele altar que a gente pegou Quando a gente se joga Está ele ali embaixo Esse aqui a gente falou Acho que foi o segundo altar Que a gente falou Vou até clicar para mostrar para vocês O que a gente já falou Está vendo? Go find another altar A gente clica aqui E a gente vai para a primeira opção Agora A gente foi para o norte A gente foi para o western Agora é só continuar aqui Pelo caminho Olha quanto grave monster Ele está Daquela quest que eu falei Acho que são 10 Que você tem que mostrar 10 quest monster Mas agora Que é a Lucian's altar Que a gente está fazendo Se não me engano Dá para se jogar Aqui Dá Beleza Aqui atrás Também não tem nada A gente pega para a direita Aqui a gente pega Para a direita De novo Tem mais quest monsters Ali Vocês viram Desce essa rampa Vira a esquerda Aqui Mais um pouco Para a esquerda A gente vai achar A gente vai achar O altar Eu não sei se tem um caminho Deixa eu até sair Desse cavalo Eu não sei se tem Algum caminho Que é Mais fácil De fazer Do que esse daqui Para esses Bichatos Aqui Beleza Eu não sei se tem Algum caminho Que é mais rápido Esse que eu mostrei Para vocês Mas esse é o que eu conheço A gente clica aqui E termina A quest Terminou a quest A gente fala Aqui ele fala Return to die Sheer Que é Lá em Stuttgart Então é Simplesmente Dá escape Aqui Eu vou mostrar Dando escape Porque vai nascer Na área dos anões Para quem não conhece Aqui no oficial Para quem está vindo De outro servidor Sem ser Oficial E nunca jogou A vila dos anões Dos elfos Dark elfos Elas mudaram Elas foram destruídas Pela história Da Chile Aqui o Traskin Ele Que é um boss O filho da Chile Destruiu toda A cidade dos anões Olha só Aqui é mais uma curiosidade De lore Do Lineage Mesmo Para quem Gosta disso Então a gente está aqui Na cidade dos anões Toda Destruída Beleza A gente pega A GK aqui Vamos voltar Para Stuttgart Finalizar A nossa quest Está aqui Isso aí Beleza Se a gente Clicar de novo Aqui A gente Vê que a gente Pode pegá-la de novo Seis e meia Da manhã Beleza Então é isso galera Se vocês Curtiram o vídeo Deixa o like Se inscreve O canal Se você não é inscrito Se quiser me achar No facebook É facebook.com Barrafa Pebraga Compartilha o vídeo Com seus amigos Para ajudar Que isso ajuda Muito o canal E é isso aí Até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.